Ganho R$ 1.550 e moro em Novo Horizonte, tenho R$ 25.000 de entrada, consigo comprar uma casa própria? Vamos responder essa pergunta agora. Então ficou assim ó, residencial, construção, coloquei um imóvel de R$ 165.000, que dá um watch de R$ 50.000 e uma casa de dois quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, já murada, cidade de Novo Horizonte como o cliente é. Coloquei os dados pessoais e coloquei a renda que é o mais importante, R$ 1.550. Depois de preencher todos esses dados, eu vou colocar esse cliente aqui na tabela Price, na modalidade Terreno mais Posição, que é a especialidade da empresa, pra gente ver como é que fica e se a gente atende a realidade dele aqui. Pronto ó, consegui com R$ 26.000 de entrada, tenho R$ 45.000 de subsídio e financia R$ 93.123. Se você não tem os R$ 26.000, você pode dar um carro ou moto como forma de pagamento, juros de R$ 4.33, parcelinha de R$ 451 e termine em R$ 426. Se você quer fazer uma simulação, tem uma renda diferente dessa, ou nem mora nessa cidade e quer fazer na sua cidade, é só deixar aqui embaixo o contato ou até mesmo falar eu quero, que nós fazemos com o Mocari. E se você é de Novo Horizonte, entra em contato com esse número abaixo, que o nosso diretor Felipe vai transformar o seu sonho em realidade, você vai poder conhecer as nossas obras por lá. Constituição da União, você sonha, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto